Agitado ali o Tuca Guimarães, Diego, ergue o braço, combina a jogada, bate a falta, bateu com o efeito, Rafael Vaz, a defesa tira. Olha o rebote, Jorge controlou, driblou bem, outra finta, bonito o lance e o chute, que golaço! É pra tocar a música, que golaço! Gol, golaço, aço, aço, para tudo, Jorge! Dois dribles e um foguete pra balançar a rede e para fazer a festa da maior torcida do Brasil! Procure o adjetivo que quiser para qualificar esse lindo gol de Jorge! Flamengo virando 2x1! Dois golaços, aliás, do Flamengo, do Éveto e esse aí, então, o PVC! Dá pra votar! Meu voto é pra esse aqui!